Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje irei responder a um inscrito aqui do nosso canal referente ao Banco Santander, é isso mesmo galera, mais especificamente a respeito do limite extra liberado, tá bom? Então se você tem interesse no assunto referente a contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais, já vem comigo deixando aqui abaixo seu like e também se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? E se você não participa ainda do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e tirar todas as suas dúvidas aí com os demais participantes e tudo de forma gratuita, ok galera? Lá tem vários participantes e com certeza um deles que vocês podem te ajudar a tirar sua dúvida, tá bom? Então sem enrolação, vem comigo conferir aqui a dúvida desse inscrito do canal, de repente essa também pode ser sua dúvida. Tá aí na tela para você a pergunta do nosso amigo José Bento de Oliveira, salve meu amigo, obrigado aí pela sua participação aqui em nosso canal e lembrando pessoal que se algum de vocês tiver dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, pode deixar aqui nos comentários que assim que possível irei responder cada um de vocês e lembrando que os melhores comentários sempre estarei respondendo em forma de vídeo e a dúvida dele é a seguinte, recebi um SMS falando que tinha um limite extra, mas falava que não aparecia no aplicativo, como saber se está aprovado? Bom amigão, mais uma vez aí, obrigado pela sua participação, tá? E geralmente é isso, quando você tem um limite extra disponível no Banco Santander ou no Itaú, geralmente não vai aparecer no cartão principal, né? Vamos supor que seu limite disponível é de mil reais e aí de repente o banco te notificou com um limite extra de mais de dois mil reais, né? Para você estar utilizando para suas compras até a data tal. geralmente não vai aparecer, né? Inclusive vou compartilhar com vocês aí um print, né? Que recebi também esses dias, do Banco Santander, que fala o seguinte, R$4.672 a mais até o dia 8 de dezembro de 2022 no cartão final 3276 para comprar tarifa zero e o limite no aplicativo não muda. Então essa foi uma das mensagens que recebi recentemente aí do Santander a respeito do limite extra, galera. Então, um dos meus cartões do Santander, o limite gera em torno de R$5.000, R$5.300, né? E aí recebi essa notificação que teria um limite extra de mais ou menos R$4.000 para poder utilizar em compras até o dia 8 de dezembro, como está aí no print, né? Então é o seguinte, geralmente quando você é notificado com essa mensagem de limite extra, você tem até a data X, né? Para estar utilizando esse limite. Não precisa você entrar em contato com a instituição e também nem conferir no aplicativo, né? Porque geralmente não vai mostrar o limite extra. Você basicamente vai fazer suas compras utilizando o seu limite total do cartão, mais o limite extra disponibilizado pelo banco até a data da notificação, tá, galera? Lembrando que se você for fazer alguma compra após a data informada do limite extra, infelizmente não vai estar mais disponível, tá? Por exemplo, você tem até o dia 31 de dezembro para estar utilizando o seu limite extra. Se, por exemplo, você for utilizar já a partir do dia 1º, né? Já não vai estar mais disponível, galera. Então é basicamente um limite temporário, né? Provavelmente o banco já viu aí suas movimentações na conta, né? E também em outras contas se você tem aquele compartilhamento de dados. Basicamente ele vai te liberar esse limite extra para suas compras no final de ano. Muitos clientes nesse período aí de novembro e dezembro têm recebido esse limite extra para compras adicionais, né? Para compras acima do limite. Então, resumindo aqui sua pergunta, é basicamente se você for notificado com essa mensagem do limite extra até a data X, você deve estar utilizando tranquilamente esse limite, ok? Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo rápido aqui para tirar a dúvida do nosso inscrito, ok? Se você também tem alguma dúvida a respeito de contas digitais, empréstimos, cartão de crédito, deixa aqui nos comentários, que é assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês. E lembrando que as melhores perguntas eu respondo em forma de vídeo para você. Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí